Bom pessoal, aqui é um protesto pacífico dos agentes de segurança penitenciária aqui no centro de detenção provisória de Álvaro de Carvalho onde a mesma unidade se encontra pronta há mais de dois anos e nós estamos aqui todos lotados em São Paulo, querendo estar próximos das nossas famílias e o que nós estamos pedindo não é muito, é só a inauguração da unidade até para desafogar o sistema carcerário de outras unidades prisionais que se encontram acima da média de lotação então o que nós queremos é voltar para casa, não queremos aqui fazer tumulto com diretoria, com governo ninguém aqui está querendo fazer se aparecer, nós só queremos voltar para casa pessoal então aqui é um protesto pacífico, respeitando as normas de distanciamento e o que nós queremos é isso, só voltar para casa então o sofrimento das nossas famílias com relação às viagens, depressão ficamos longe de família, suportamos pressões de todos os setores não precisamos simplesmente estar próximos das nossas famílias e queremos trabalhar a unidade está pronta, vocês podem visualizar, correto? tudo pronto o que nós queremos e reivindicamos é o nosso direito a estar próximo das nossas famílias nada mais que isso como a unidade está pronta, poxa, nada mais justo correto? vamos lá